Fala pessoal, mais uma vez eu aqui e vocês aí, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Brian Xtreme. E pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos os senhores que estão aí do outro lado, reservando o seu tempo para ver essas dicas que eu tenho para passar para vocês, então muitíssimo obrigado a presença de vocês. Então pessoal, no nosso vídeo de hoje o tema vai ser sobre os cuidados antes e depois de voar com o nosso drone. Se você já voa com o drone e não sabe dessas dicas ainda que eu vou passar aqui para vocês, é interessante que vocês assistam o vídeo até o final, porque galera, vai aumentar muito mais a sua segurança com o seu drone na pilotagem e a sua percepção de quando vocês estiverem voando com o seu equipamento, e o que você deve fazer antes e após de utilizar o seu drone. E lembrando aqui pessoal que todo esse conteúdo que eu passo aqui para vocês é um resumo do conteúdo que eu tenho lá no nosso curso piloto de drone, tá bom? Então se for interessante para vocês, se vocês quiserem se profissionalizarem e iniciar o seu negócio no mundo dos drones, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tá? E na descrição do vídeo. E nós estamos aí com um desconto de 15%, tá pessoal? Devido ao lançamento do curso. Esse cupom ele só vai ser válido até o dia 10 do 4. Eu vou deixar aqui também, chama lançamento 15. Tá galera, quando vocês estiverem lá finalizando a aquisição do curso, basta vocês colocarem esse cupom de desconto para vocês terem 15% de desconto. E também galera, já que eu estou falando sobre o curso, deixa eu me apresentar para vocês. Se você é novo aqui no canal, eu sou o Brian, sou formado em aviação civil como piloto de helicóptero, e sim, muitas pessoas acham que eu estou de meme por conta da pouca idade eu já ser formado como piloto. E galera, eu sempre pratiquei era modelismo, né? Desde que eu me conheço por gente, e eu praticava L-modelismo junto com meu pai. Naquela época que eu praticava L-modelismo, nem se existia um drone ainda, tá pessoal? O que eu digo, não se existia drone ainda. Na questão da forma como nós conhecemos os drones hoje, tá bom? Existia sim drones militares, mas não do jeito, da forma que está tão difundida hoje. Com o passar dos anos, eu me tornei especialista em drones. Ou seja, pessoal, eu tenho muita autoridade para estar sentado aqui hoje, passando essas informações e dicas para vocês. Devido aos anos de experiência que eu tenho como piloto de helicóptero de controle remoto, tanto o avião quanto o helicóptero, e por eu ser formado em aviação civil como piloto de helicóptero. E galera, eu gosto sempre de frisar que os drones, eles não são brinquedos. Na aviação, nós temos duas vertentes, aviação militar e aviação civil. Aqui no canal, a gente trata só da aviação civil, tá? E dentro da aviação civil, a gente divide ela em dois grupos, né? Para ficar mais fácil aqui, simplificado para vocês. Que é a aviação civil aérea tripulada e a aviação civil aérea não tripulada. E é nessa aqui, aviação civil aérea não tripulada, que vocês, eu, se encaixamos quando nós estamos pilotando drones, tá bom? Então, é interessante que você saiba que se você está pilotando drone, você está nesse grupo aqui da aviação civil aérea não tripulada. Ou seja, pessoal, tomem muito cuidado, criem essa consciência que você está no espaço aéreo controlado. E tudo que tem acima da sua cabeça tem regras, leis, legislações e precisam ser seguidas, tá? Você não pode pegar o seu droninho e fazer o que você bem entender. Então, galera, criem essa consciência e sempre que você for pilotar o seu drone, às vezes eu vejo muita gente brincando, tirando uma onda com a cara, ah, esse brinquedo aí, esse droninho. Ponham na cabeça dos senhores, se você está pilotando um drone, vocês estão pilotando uma aeronave não tripulada, tá? Então, quando vem aquele familiar, aquele seu tio seu chato, que quando você estiver pilotando lá, vem falar, ah, esse brinquedo aí, você fala, não, tio, não é um brinquedo, é uma aeronave não tripulada e eu sim sou um piloto. Porque vocês aí do outro lado são pilotos, desde que tenham essa consciência e saibam das leis, normas, né, os seus direitos e deveres, tá, pessoal? Que, se você não assistiu o meu vídeo anterior, eu vou deixar fixado aqui nos comentários para vocês assistirem, que eu falo bastante sobre isso também, a questão dos níveis, né, nível iniciante, intermediário e profissional. Então, devido às apresentações feitas, vamos lá para o nosso conteúdo. Galera, o nosso conteúdo de hoje, só para relembrar aí para vocês, serão cuidados antes e depois da gente voar com o nosso drone, tá? A primeira coisa que eu gostaria de tratar aí com vocês é referente à bateria. Pessoal, muitas pessoas, muitas pessoas pegam a bateria, eu trouxe aqui a bateria do Altel, Evolight Plus, tá? E muitas pessoas pegam a bateria quando vão zoar, quer zerar a bateria, quando vão fazer ali o voo, quer usar até o fim a bateria, pessoal. Não façam isso, porque vocês vão danificar a sua bateria. Cansei de ver gente, pessoal, que fez um, um, apenas um voo com o seu drone e danificou a bateria. Beleza? Por quê? Essas baterias, elas não são feitas para drenar ela inteira, zerar, literalmente ele zerar. Ou seja, o pessoal vai, voa, quer ficar fazendo essa febre do long range aí, ficar voando com o drone, ver se ele vai voar o que está escrito na caixa, zera a bateria e ela não pega mais carga. E muitas pessoas às vezes falam, ah, meu drone veio com defeito. Não, seu drone não veio com defeito. Você e do outro lado fez ele ficar com defeito, tá? Por conta da inexperiência e por conta do mau uso. Cansei de ver gente lá no grupo do WhatsApp que a gente tem. Ah, pessoal, só lembrando aqui também, se vocês quiserem entrar, faço convite para vocês, vou deixar o grupo do WhatsApp aqui. Lá a gente sempre está trocando uma ideia, partilhando experiências aí. O grupo é aberto, pode entrar, pode conversar lá à vontade, tirar suas dúvidas, dar sugestões, beleza? Vou deixar aqui também o link do grupo. Então, muitas pessoas entram lá, poxa, Brian, comprei o drone, fui voar uma vez, a bateria já não carrega mais. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, se eu usou até acabar a bateria? Ah, usei, eu usei até zerar. Pessoal, muitos drones, que é o caso aqui, inclusive, do Altel, com 20%, pessoal, 20%, ele já começa a apitar, dizendo para a gente pousar o equipamento, falando assim, olha, você vai danificar a sua bateria. Tipo assim, ele não diz que você vai danificar, ele acende o alerta, olha, a partir daqui é possível que danifique a sua bateria se você continuar voando. Ou seja, muitos drones hoje em dia, igual o caso desse aqui, que é o Altel, muitos equipamentos igual ele, já aciona esse alarme lá. Por exemplo, o FIMI, o FIMI Mini, o FIMI X8, se eu não me engano, se não me falha a memória, se você tem o FIMI, deixa aqui, faz um tempão que eu não vou com o FIMI, ele, se eu não me engano, é 15%. Em 15%, ele já avisa, olha, pouso o seu equipamento, porque a sua bateria já corre riscos, né, sérios riscos aí de degradação, de danificar. E se você sempre está voando nesse limite, ali 15%, 20%, se a sua bateria era pra durar aí 200 ciclos, 100 ciclos, vai durar 10 ciclos, 20 ciclos, 15 ciclos, muitas das vezes um ciclo. A pessoa voou uma vez e acabou, tá, pessoal? Então, esse tipo de bateria de drone não foi feito pra drenar, por isso que até as empresas já põem esse aviso, tá? Então esse é o primeiro cuidado que vocês têm que ter antes de voar, não zerar totalmente a sua bateria. Um outro cuidado, galera, que vocês têm que ter aí, é sobre isso aqui, ó, esse componente. Deixa eu abrir aqui, ó, o bracinho, calma aí, galera. É isso aqui, galera. Um outro cuidado muito importante é sobre as câmeras. Eu disse no outro vídeo também, que a gente estava tratando de outros assuntos, referente a outros cuidados, né, outros tipos de cuidados. Pessoal, em alguns modelos de drone, a câmera, ela costuma, ela costuma valer aí entre 60, né, a 70% do valor do drone. Sim, pessoal, de 60 a 70% do valor do drone. Por quê? Quando a gente fala em câmera, não é simplesmente a câmera que filma, é todo o sistema da câmera, tá? Porque não é simplesmente o sensor aqui. A câmera, ela é composta pelo sensor, pelo gimbal, pelos cabos, os cabos flats, os cabos PTZs que fazem as conexões para a transmissão de imagem. Ou seja, galera, não é simplesmente a câmera. Por isso que ela costuma valer muito, né, muito a mais do que o drone em si. O motor, a produção dele é em alta escala, é fácil produzir motor, braço, corpo, os sensores, isso aí não é o que encarece o equipamento, mas a câmera sim. Então, o cuidado que a gente tem que ter é com a proteção da câmera. Esse acessório que eu vou mostrar aqui para vocês, muitas pessoas às vezes falam, ah, Brian, isso é mó frescura, isso aí que você está falando não tem nada a ver, que é o landing pad, pessoal. O que é o landing pad? Se vocês não conhecem ainda, vou apresentar aqui para vocês, ó, pessoal. Prazer, landing pad, landing pad, pessoal que está assistindo aí. Para que serve? Muitas pessoas acham que isso é uma extrema frescura. Fala, ah, que... Brian, não precisa disso, não precisa disso aí. Isso aí é conversa que a indústria inventou só para arrancar mais dinheiro nosso. Quando na verdade não, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui a importância do landing pad. Eu vou abrir, ele está fechadinho, tá? Ele vem nessa bolsinha. Deixa eu mostrar os acessórios aqui para vocês. E essas três estacas para a gente fixar ele no chão para o próprio drone não fazer ele ir embora. Beleza? Eu vou vir um pouco aqui para trás da câmera para a gente abrir ele, ó. Esse é o landing pad. A gente pousa o drone aqui em cima, ó, sumi aqui atrás dele. Esse é o menorzinho que tem, tá, pessoal? Deixa eu fechar ele aqui. Ó, fechei. E a gente coloca ele na bolsinha. Vou voltar ele aqui, só para ele não ficar atrapalhando aqui. Beleza, galera. Para que serve o landing pad que muitas pessoas acham que é uma frescura? Pessoal, sempre que você for voar o seu drone, você não quer comprar um landing pad? Beleza, você não precisa comprar um landing pad. Mas eu recomendo que você coloque alguma coisa entre o seu drone e o chão. Quer pôr um pedaço de papelão? Ok. Quer pôr um pedaço de madeira? Ok. Mas nunca, pessoal. Isso eu não recomendo para ninguém. Voe o seu drone sem colocar alguma coisa ali no chão para que os motores não sopre poeira. Aquele pó, aquelas pedras. Vocês já devem ter visto. Quando a gente levanta o drone, faz uma poeira do caramba, né? E esse, dependendo do tamanho do seu drone também, a força dos motores vai jogar poeira, vai jogar pedra, vai jogar minhoca, vai jogar formiga, vai jogar um monte de coisa, tá? E isso, galera, entra aqui, opa, deixa eu abrir aqui, desculpa, pessoal. Isso, galera, entra aqui, ó, nesses vãos que tem aqui, ó, na câmera, tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar, ó. Esses vãoszinhos, entra areia, poeira, barro, pedrisco, né, fuligem ali, vai entrar nisso aqui e vai enterrar o seu, né? Enterrar, é como fala, travar o seu gimbal. Entrou uma poeirinha hoje, entrou uma poeirinha amanhã, entrou um pouco de areia. Pessoal, isso aí vai travar o seu gimbal e você vai ter que comprar um gimbal novo. E como eu falei, dependendo do modelo do drone, chega a custar entre 60% a 70%. Então, ó, por exemplo, esse cara aqui, ó, essa câmera, ela é 6K. Se eu for comprar, isso eu falei até num outro vídeo também, desse outro cara que tá aqui, eu comentei lá a respeito dele. Se eu for comprar uma câmera dessa hoje, tá? Ela tá na casa dos 4 mil reais, pessoal. Essa câmera aqui, ó, só a câmera, esquece o drone, não vem rádio, não vem bateria, não vem controle, não vem nada. Só o sistema de câmera, que é composto aí pelo gimbal, pelos cabos PTZ e o cabo flat, que faz a conexão. 4 mil reais, só o sistema da câmera. Então, eu não vou pegar esse drone, tacar ele lá em cima do asfalto, deixar os motores jogar tudo areia nele e poeira nele. E aí é uma outra questão que entra também. Por exemplo, vocês estão na praia, você vai pegar o seu drone e pôr ele lá na areia? Você vai pôr? Você pode pôr, o drone é seu, a pessoa faz com o que ela quiser com o drone. Só que, realmente, vocês vão chegar a pôr, eu já vi pessoa fazendo isso. Galera, cada um sabe quanto pesa no bolso, tá? Igual esses landpad. Galera, questão tipo 80, 90 reais. E foi o que eu falei. Ah, Braia, não quero comprar, não quero gastar 80, 90 reais. Beleza, show. É opcional de cada um. Só que aquilo, você não vai gastar 80, 90 reais hoje? Daqui um, dois, três meses, você pode gastar mil, dois mil comprando uma câmera nova ou comprando um motor novo por conta da poeira que entrou tanta areia no seu motor que você voou aí, não se preocupou, não tá nem aí. Aí você compra um motor novo. Ou entrou areia no seu motor, o motor parou enquanto você tava voando com o seu drone, ele cai no chão e estoura. Aí você põe a mão na consciência e fala, olha, eu devia ter comprado o landpad lá que o Brian falou. Muitas pessoas têm dificuldade, tá, pessoal? Muitas pessoas abrem isso aqui e não conseguem fechar depois. E aí eu acabo até recomendando. Tem pessoa que não gosta disso porque fala, ah, Brian, eu não consigo fechar. Por que que esse aqui é legal? É compacto. Isso aqui cabe na própria bolsa do drone e a gente consegue por ele. Mas a galera não gosta, então eu trago esse outro aqui, que é o que eu uso no Altel aqui pra colocar embaixo dele. Esse outro, pessoal, ele é dobrável, tá? A gente dobra ele, ele é meio que emborrachado, então a gente pode lavar. Eu gosto de usar esse modelo quando eu vou pra praia, que aí eu jogo lá na areia, se sujou, ficou a areia grudada aqui. É só lavar e deixar ele secando um pouquinho, por conta dele ser emborrachado, não ficar grudado. Aquele ali é tipo um tecido, ó. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha que legal. Esse aqui são 60cm, ou seja, cabe o drone perfeitamente. Deixa eu ver se eu seguro aqui, ó. Eu vou segurar aqui e vou pôr o drone, só pra vocês terem uma noção do tamanho do landpad, ó. Esse é o drone. Olha como que fica. Fica bem bacana, protege o drone na hora que ele ligar os motores. Não vai subir poeira no meu drone, não vai subir pedrisco aí, e eu vou ficar tranquilo. Porque também pode ser que bata uma pedrinha, deixa eu fechar ele aqui, ó. É bem prático de fechar, ó. Pronto. Coloco na mala e acabou, galera. Sensacional, show de bola. Vou deixar aí o link também, tá bom, dos landpads aqui. Se vocês aí quiserem comprar, ainda não tem, não sabem onde comprar. Tem bastante na OLX, no Mercado Livre, tá, pessoal? Mas também tem nos sites lá fora, os sites chineses, se vocês aí quiserem adquirir lá fora. Eu vou deixar o link aí. Porque também, galera, quando a gente vai voar, pode ser que tenha muita pedrinha ali e bata aqui na nossa lente, tá? A gente vai estar ali girando, o motor vai estar ali girando bem rapidão. Bata aqui, ele cabe jogando uma pedra ali, acaba riscando a sua lente. Então, ninguém quer isso, né? Ainda bem que eu sempre tomo esses cuidados, que é o que eu tô passando aqui pra vocês. E nunca passei por isso de danificar um gimbal ou algum motor meu travar. Porque eu sempre uso isso aqui, eu nunca decolo o drone sem ter alguma coisa embaixo. Nem que eu ponha um papelão. Ah, pessoal, acabei de lembrar uma coisa aqui só pra eu não esquecer. Pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus. Não vão me colocar um plástico. Porque eu falei lá pro inscrito, eu falei, cara, dê a dica lá pra ele, ó. Você tem que colocar alguma coisa embaixo, tá? E, pessoal, o inscrito lá, ele pegou aquele saco preto de lixo, colocou o drone em cima. Eu preciso falar pra vocês o que aconteceu. Galera, na hora que o motor ligou, o saco preto subiu, comeu o drone assim. Só que, claro, não estragou o drone dele, mas ele desligou rapidinho. Não coloque nada leve, tá, pessoal? Por isso que vem essas estacas pra gente fixar no chão. Aí eu falei pro cara, põe qualquer coisa, né? Desde que, só que eu nem imaginar que a pessoa ia pôr um saco preto de lixo. Qualquer coisa, mas qualquer coisa que não saia voando, né? Se você quiser pôr um saco preto, mas passar fita em volta dele ali pra ele não descolar enquanto o drone estiver decolando, também pode. Mas eu não recomendo muito, tá, pessoal? Ou você põe um papelão ou uma madeirinha aí, beleza? Pessoal, o outro aqui é muito importante. Parece ser muito óbvio também. Eu costumo trazer coisa óbvia aqui, mas é o que eu falei. Pessoal, se vocês estão aí assistindo e estão achando que eu tô falando coisas muito óbvias, se eu tô aqui sentado com a experiência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, falando isso pra vocês, é porque realmente acontece, e não acontece nenhuma nem duas vezes, pessoal. Acontece em várias vezes, tá? O que que é? A pessoa pega o drone, tá? Então aqui, tá um sol do caramba. Imagina aí um solzão. Tô aqui com o drone, só tirei a bateria dele aqui. Tá um sol do caramba. O que que normalmente o pessoal costuma fazer? Vai calibrar o drone. Quando a gente vai calibrar o drone, eu acho que você já deve ter passado por isso. A tela, o sol fica bem em cima ali da tela. Se a gente tá sozinho, a gente não consegue ver se quando a gente tá fazendo a calibração, girar nos eixos ali, se ele já deu o próximo eixo. E aí o que que o pessoal costuma fazer? Pega ali uma árvore, pega ali um coberto, qualquer coisa coberta ali, né? Ou um poste, um coqueiro, qualquer coisa, pessoal. Vão embaixo de algo que tá coberto de sombra pra poder enxergar a tela do celular, faz a calibração. Fez a calibração. Bonito. Só que a pessoa esquece que ela tá embaixo de uma árvore. Ou esquece que ela tá coberta, num lugar coberto. Muitas das vezes também, pessoal, se você for fazer essa calibração num lugar muito fechado, que eu digo coberto aí, se é embaixo de uma árvore, ainda dá pra gente calibrar. Ele vai pegar GPS ali, um pouco ruim, mas vai pegar. Porque às vezes, quando a gente tá numa árvore, ela é bem densa, muito fechada, o drone não pega GPS. E aí não possibilita que a gente decole o drone. Mas tem casos que eu já fiz isso mesmo, calibrei embaixo de uma árvore, tava muito sol, eu tava sozinho pra fazer o voo. E naquele sol não dava pra eu olhar a tela. Fui até embaixo de uma árvore, esperei ele pegar ali o GPS. O mínimo possível, só pra gente decolar o voo. Só eu fiz a calibração e saí de baixo da árvore. Mas muitas pessoas esquecem disso, galera, dessa coisa óbvia. Elas tão lá, calibra o drone e aperta o famoso ali, decolagem automática. A pessoa não se dá nem o trabalho dela mesmo decolar. Porque se você mesmo tá decolando o seu drone, é possível que você ali bata o dedo no stick e ele, né, volte. Mas muitos equipamentos, ele só vai parar de subir quando ele chegar numa altura ali de 3, 4 metros. Inclusive, o próprio equipamento, ele fala, tome cuidado em decolar automático, certifique-se você que não tenha nada ao redor onde o drone possa bater. Por que, galera? Simplesmente o drone vai subir e vai embora, entendeu? Vai embora é o modo de dizer. Simplesmente ele vai sumir. Então, normalmente, por exemplo, o FIM, o FIM Mini, o FIM X8, se não me engano, ele sobe a 4 metros. 4 metros de altura. O Altel, ele sobe aí uns 3, 3 metros e meio e para, tá? Quando a gente faz a decolagem automática. E o que que acontece? A pessoa perde o drone de besteira. Esqueceu que tá embaixo da árvore, tá ali na sombra, a sombrinha aqui e tal, batendo a brisinha. Pumba! Bateu o drone pra decolar automático, ele sobe, bate num galho, estoura no chão. Então, tome muito cuidado. Mais uma vez, desculpa ser prolixo aqui. Brian, é muito óbvio. Sim, pessoal. Só que se eu tô falando, tô passando essa dica aqui pra vocês ficarem ligados, acontece. E não acontece uma vez ou outra, uma vez a cada eclipse. Muitas pessoas perdem o seu drone simplesmente por conta disso. Esquecer que tá embaixo de uma árvore e pegar, subir o drone no automático e perder. Isso aqui é uma outra dica que eu deixo pra vocês. Sempre que vocês chegarem num local, façam um reconhecimento do seu entorno. Uma coisa é você voar no seu bairro. Uma coisa é você voar na rua, no campinho de futebol que você já conhece. E outra coisa é você ir pra um lugar completamente diferente. Então, aguardem a ansiedade, não tire o seu drone. A primeira coisa que vocês vão fazer, olhem o seu entorno. Olhem onde tem fio passando, olhem onde tem poste, olhem onde tem árvore, onde tem casas, lago. Tá, pessoal? Façam ali primeiro um checklist ali do seu entorno. Muitas pessoas tá nem aí pra isso. Ah, acabei de chegar aqui num lugar, vou pôr o drone pra subir. Muitas das vezes tá passando uma linha. Uma linha ali que ela não tá nem vendo, de um pipa que caiu, que também acontece, tá? Um pipa caiu, tem uma linha enroscada aqui na árvore, outro pedaço da linha tá ali no poste. Você consegue ver uma linha fininha? É bem difícil, por isso que eu falo pra vocês verem com atenção. O cara vai subir ali achando que não tem nada. Quando vai ver, do nada, o drone cai. De repente, né, não sei o que aconteceu. Enroscou uma linha no drone ali, travou o motor e o drone caiu. Então, pessoal, tomem esse cuidado e essa preocupação de sempre vocês aí estarem olhando se é um lugar novo e até mesmo no lugar que sempre você voa. Sempre olha se não tem uma linha, se não tem um fio, se não instalar um fio novo ali, um poste novo que você não conhece pra não dar esse tipo de problema. Show? Uma outra dica, galera, que eu deixo aqui pra vocês, isso é depois da gente fazer o voo, de efetuar o nosso voo. Bateria, tá? É antes e depois. As dicas aqui não vão estar na sequência. Se você for só falando aqui, a gente vai bater no bate-papo, tá? Na seguinte questão. For carregar sua bateria, que ela tá dois pontinhos aqui, né? Fecha quatro aqui. For carregar, ó, igual vocês... Ó, vocês estão vendo, ó. Um, dois, três, quatro. Eu deixo ela aqui com dois, né? Sempre que vocês forem carregar, pessoal, muitas pessoas fazem isso. Não. Pelo amor de Deus, pessoal. Parem de fazer isso. Ah, vai carregar sua bateria? Ah, vou ali na padaria. Vou ali no mercado rapidinho. Vou aqui na casa da minha tia. Pessoal, em hipótese alguma, vocês deixem essas baterias carregando sem supervisão, tá? Quando vocês forem pôr carregar, vocês têm que ficar olhando, pessoal, até vocês desconectá-la da energia. E eu vejo muita pessoa, além de pôr a bateria carregar e sair, ir no mercado, ir na padaria, ir na casa da namorada, ainda me fazem ali o favor, né? De pôr em cima do sofá, de pôr em cima da cama, de pôr do lado de um frasco de álcool, álcool em gel. Pessoal, por favor, vamos ter a consciência. Isso aqui é totalmente inflamável, tá? E quando tá carregando ali, ela esquenta. E pessoal, são todas as baterias, tá? Que eu digo nessa questão de serem instáveis, pra vocês sempre tomarem cuidado na hora que estiver carregando. Não é só essa que eu tô mostrando aqui não, tá? Tanto essa pequenininha, ó o tamaninho dessa. A instabilidade dela é igual essa aqui, tá? Só que a diferença, a capacidade de carga armazenada aqui é muito maior. Ou seja, se der um problema, o problema vai ser muito maior do que uma bateriazinha dessa, que tem aí praticamente o tamanho do meu dedo. Agora, galera, imagine essa bateria aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Olha o tamaninho dessa aqui. Comparação, tá? E olha, em comparação a essa, que já é uma bateria de um drone muito grande. Olha aí. É praticamente... Dá praticamente duas. Duas dessa aqui, ó. Tá? Ela é bem compridona. Agora imagina, eu coloco isso aqui pra carregar, saio e começa a dar problema. Começa a superaquecer isso aqui. Eu não tô em casa, ela começa a entrar no processo de inchaço dela. E aí, eu preciso falar pra vocês o que vai acontecer? E ainda mais, coloco em cima da minha cama ali, ainda coloco um monte de roupa em volta. Pra aquecer ela, manter ela bem aquecidinha enquanto carrega, tá? Muitas pessoas... Eu tô falando isso aqui numa brincadeira mais descontraída, pessoal. Mas levem a sério, tá bom? Então, pessoal, brincadeiras à parte. Ah, só pra vocês não ficarem perdidos achando que isso aqui é uma bateria de um caminhão, tá? Isso aqui não é bateria de um caminhão, não, pessoal. Isso é a bateria desse drone que fica aqui na estante. Do Karma. GoPro Karma, tá? Ela é bem grandona mesmo, bem pesada e tem uma grande capacidade de armazenamento. Porque o Karma, ele é um drone bem grande, bem robusto, né? Grandão, então precisa de uma bateria grande também. Então, sempre que vocês forem carregar, recomendo que vocês coloquem aí. Inclusive, eu até dou dicas aqui no canal como que eu faço pra carregar as minhas baterias. Eu tenho vídeos aí mostrando. Eu coloco elas ou num potinho cerâmica, de cerâmica, porque se acabar vazando o líquido ali, ela super aquecer, não espalha. Ou em forma de bolo, tá, pessoal? Se vocês têm aí na casa de vocês forma de bolo, põe a bateria numa forma de bolo, põe num canto isolado, onde não vai ter nada em volta, e põe carregar. Porque eu coloco ali, por exemplo, tá? Não vou me pôr os pinos aqui pra baixo da forma de bolo assim não, tá, galera? Eu coloco normalmente ela pra cima, coloco os pinos aqui e deixo ali carregando. Se vier a acontecer alguma coisa, ela começar a vazar o líquido aqui e ela começa a entrar num processo de inchaço e começar a pegar fogo, ela atando ali em uma forma de bolo, num local que tá afastado, ela simplesmente o que vai fazer, o que vai acontecer, é inflamar e pegar fogo só nessa parte plástica, e ela não vai ter mais combustível pra ter outras coisas em volta ali pra inflamar mais, né? Pra esse fogo se propagar. Uma porque vai tá dentro da forma de bolo, e a única coisa plástica que vai ter é o próprio componente dela. Então ela vai queimar aquilo ali e vai ficar ali mesmo. Agora se você simplesmente joga ela ali no chão, põe um frasquinho de álcool do lado ainda, forra de roupa pra ela ficar bem quentinha, e dá algum problema, aí vocês vão ver que esse problema vai ser muito maior, galera. E galera, uma outra dica aqui muito importante, não recomendo que vocês deixem a bateria do seu drone no drone, tá? No drone. Vai armazenar o seu drone na bag, por isso que nas bolsas tem os slots pra você colocar as baterias. Remove a bateria e coloca lá no slot. Inclusive, aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele tem os pinos, tanto no drone, tá? O do drone ele não costuma desgastar. O drone ele costuma ser mais rígido, e não tem muito desgaste. Só que esses aqui da bateria, pessoal, ele é por pressão. Então se os pinos do drone sempre tá em contato aqui, essa pressão aqui pode ser, tá pessoal? Eu sempre gosto de prevenir. Não tem nada disso, todas essas informações que eu passo pra você, não tem nada disso explicando a fundo nos manuais, etc. São tudo prevenções que no decorrer do tempo, com a experiência que eu fui tendo, eu fui vendo que tem um desgaste nessas pinagens aqui, tá? Como eles são por pressão, a gente deixar ali o pino, ele acaba desgastando as molinhas, né? Essas conexões aqui. E tanto de pôr, tirar, pôr, tirar. Então eu recomendo que vocês aí do outro lado, removam e deixem a bateria fora. Porque daí não vai ficar em contato direto com esses pinos aqui, e não vai ficar desgastando essa pressão que a gente tem, né? E aí consequentemente acabar dando um mau contato a hora que você estiver voando com o seu drone. Nunca aconteceu comigo, tá? Nessa questão de dar um mau contato, mas eu já vi acontecendo com outras pessoas com outros modelos de drone. Essa questão da conexão entre a bateria e o drone. O pino ali, ele ficar dando mau contato exatamente por conta disso. A bateria sempre, a todo instante, tá conectada no drone. E aí acabar tendo esse desgaste. Porque só ilustrando aqui pra vocês entenderem. Aqui é o pino do drone, tá? E aqui é o pino que entra por pressão da bateria. Quando vem esses pinos aqui, ó, eles vêm e encaixam... Ah, vou só fazer assim, ó. Quando vem aqui o pino do drone e o pino da bateria. Eles entram por pressão. Quando encaixam aqui, eles ficam assim. Meio que... Não digo forçando, tá, galera? Mas eles estão ali perdendo a vida útil deles. Quando você tira a bateria, eles voltam. Quando você conecta a bateria, faz esse processo aqui, tá? Ou seja, se você deixa a bateria aqui assim, conectada, ele tá ali fazendo contato e forçando, né? Mais uma vez, não é forçando, mas eu acho que vocês conseguiram entender aí o raciocínio. E pode ser que, no decorrer do uso, que você fizer, quando você remover a bateria, os pinos, eles ficam assim e não voltam. Aí quando você colocar, eles acabam não causando mais contato, devido a essa pressãozinha que tem ali entre o da bateria e o do drone, já tá bem desgastada. Aí você acaba com a vida útil da bateria. Isso aí é mais, pessoal. Um conselho aí de segurança, né? Pra gente tá aí... Mais uma prevenção, né? Um detalhezinho aí que eu passo pra vocês, pra que não deixem a bateria nos drones. Removam ela, deixa ela bonitinha, guardadinha, em local separado. Inclusive aqui, eu não armazeno a bateria tudo num lugar junto com os drones. O ideal é que vocês sempre ponham o drone em um lugar, bateria se armazena em outro lugar, que não tem risco de inflamar. E, pessoal, a última dica, e não menos importante, essa aí é bem rapidinha, que eu vou deixar aqui pra vocês. Compre um kitzinho. Muitas pessoas que estão indo do outro lado também acham frescura. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas cada um é cada um. Um kitzinho de limpeza, tá, galera? Vou deixar o link aí pra vocês. Tem aqui os pincéisinhos pra gente passar no nosso drone. Quando você for voar com o seu drone, passar aqui, passar no motor do equipamento, na câmera, aqui, tá vendo? Então, esse kitzinho, ele é bem completo, tá, galera? Tem aqui uns paninhos com álcool, tá? Pra gente passar na lente da câmera. Tem aqui outros tipos de pincéis. É um kitzinho bem bacana, que eu uso pra limpar os meus drones aqui. Isso aqui é um borrifadorzinho, ó. Tá vendo? Pra que que serve esse borrifadorzinho? Tão vendo que aqui tem uns... Deixa eu ver se vai focar aqui no meu drone. Ele tem uns buracos aqui, ó. Não sei se vai aparecer aí pra vocês. E esse aqui é uma pontinha bem fininha. Pra que que serve? Eu ponho essa pontinha fininha aqui nesses buracos e sopro pra ver se tiver alguma partícula de poeira, alguma pedra, alguma coisa. Aqui onde que tem as entradas de ar do drone, tá? Só que, pessoal, isso aqui é pra quem tem um, dois drones. É legal, é interessante. Só que como vocês viram, eu tenho bastante drone aqui. Imagina eu ficar toda hora em cada um deles. Não dá, pessoal. Não vira, não rola. Porque esse aqui é legal. Você tem até dois drones, isso funciona. O kitzinho aqui é legal por conta dos pincelzinhos que vem, certo? Só que no meu caso, como eu tenho bastante drone, eu ficar aqui, eu ia passar um mês pra limpar tudo, meus helicópteros aqui, meus drones. Então o que que eu acabei comprando? Essa pistola aqui, galera. Olha que legal. Olha que show. Ela tem um pincel já acoplado aqui. Umas cerdas, tá? E ela é como se fosse um soprador de ar, um secador de cabelo. Só que voltado especificamente pra gente tá limpando o nosso equipamento. Então sempre quando eu vou com o meu drone, é muito mais rápido, bem mais prático do que ficar apertando aquilo ali. Eu limpo todos os motores. Jogo ar aqui, né? Esfrega aqui, esfrega aqui, ó. Normalmente quando tem aqui essas aberturas no drone, é só pro ar aqui. E tudo, pessoal. Vou virando ele. Onde que eu ver aqui que supostamente possa ter entrado alguma coisa, eu vou jogando, né? E limpando. Principalmente aqui no gimbal. Eu vou ligar aqui rapidinho, só pra vocês verem. Vai fazer um barulhão, só pra vocês terem noção. É muito forte. Ela tem três velocidades que a gente pode pôr. Se você tá achando que tá fraco, não tá soprando nada, a gente aumenta. Então eu vou ligar só pra vocês verem que legal, ó. Ó. Vou pegar aqui, ó. Ó. Desliguei aí. Desculpa aí, galera. Eu mirei aqui, acabei mirando. Acho que vai aparecer um vento aí no microfone. Desconsiderem, tá? Então é isso. Essa pistolinha aqui é muito legal, é muito bacana pra gente tá fazendo aí a limpeza do nosso equipamento. Muito útil. Melhor também do que ficar com esse borrifador. Só que, claro, mais uma vez, você tem até uns dois drones. Esse borrifador vai cumprir a mesma função disso aqui, tá? Eu vou deixar os links aí da descrição, tanto do kitzinho de limpeza, quanto da pistola também, pra quem quiser tá adquirindo. Então é isso, pessoal. As nossas dicas foram essas. Espero que vocês aí do outro lado tenham gostado. E lembrando que todas essas dicas eu passo no curso Piloto de Drone mais aprofundado, né? E dou outras dicas também complementares. Isso aqui é apenas um resumo, uma introdução do que eu apresento no meu curso Piloto de Drone, que o link vai tá aqui na descrição com o cupom de desconto, lançamento 15, tá? Convido vocês, pessoal, clica aqui no link, vai lá na página, vê a grade do curso, o que vai ter das aulas, o que vocês vão aprender, tendo o módulo 1 ao módulo 8. Desde o iniciante, legislações, teoria de voo, até a gente chegar aí como vocês iniciam o seu negócio, ou como uma renda extra, ou como seu salário principal. E lembrando também, pessoal, que no curso já está incluso o certificado, ou seja, quando vocês concluírem e terminar, vai ganhar o seu certificado, né, bonitão lá, com o seu nome, Piloto de Drone, com todo o material que foi passado, vai tá lá no certificado pra vocês. E além, pessoal, de todo o conteúdo do curso, também teremos os bônus, que a gente vai disponibilizar lá na página, pra quem entrar, clicar aí pra ver. Então, nosso vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais dicas, assista os vídeos anteriores, que eu tenho outros vídeos com mais algumas dicas aí pra vocês. E deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos. comentem aí também dicas, sugestões e opiniões pra futuros vídeos, o que vocês gostariam, quais são as suas curiosidades, pra dar aí algumas ideias de temas que eu possa gravar, que vão ajudar vocês. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau!